Ou seja, os argumentos sanitaristas e hidráulicos serviram para um verdadeiro objetivo mercantilista. A elite paulistana sonhava em construir uma cidade como as que vinha em suas viagens pela Europa. E seus cios não se encaixavam nesse sonho, não do jeito que eram. A solução escolhida foi transformar os cios, cortar suas curvas e afundar seu leito. Assim, eles levariam o esgoto mais rápido, para longe da nossa vista. O Tamanduateí se viu aleijado de suas antigas margens. O rio cedeu seu espaço e foi quem pagou a conta das reformas urbanas. Na década de 20, os dois rios que dividiam a cidade foram transformados em parques. O Parque do Anhangabaú, sobre o riacho com seu nome, já canalizado e enterrado. E o Parque Dom Pedro II, às margens do rio Tamanduateí. Os dois rios, entre os quais a cidade havia sido fundada, não representavam mais limites à sua expansão. Mas a metrópole crescia em ritmo acelerado. Em pouco tempo, ela se encontraria na mesma condição, barrada entre rios. Estes rios que nós temos, o rio Pinheiros e o Tietê, são rios de planície. E rios de planície são lentos, serpenteiam na superfície, por onde escorrem, formam meandros. Então, estes dois rios aqui, nossos, eram cheinhos de meandros, bonito que você nem imagina. Sabe? Serpenteando sobre a várzea. É que, de uma cheia para outra, eles até mudavam de lugar. E mudavam de lugar dentro de uma superfície, que é a várzea de inundação periódica do rio. Essas áreas, ocupadas pelas águas, apenas em uma fase do ano, despertavam enorme interesse imobiliário. As inundações castigavam a população mais pobre que se submetia a morar nas baixadas. O que criava um transtorno político, que alimentava as discussões sobre a canalização do rio Tietê. Nós tivemos aqui em São Paulo, na Escola Politécnica, dois embates ideológicos. Um, do grande engenheiro sanitarista chamado Saturnino de Brito, Francisco Saturnino de Brito, que projetou, por exemplo, os canais de Santos. Ele era presidente da Comissão de Melhoramento do rio Tietê em 1922. 1920. E como presidente da Comissão de Melhoramento do rio Tietê, ele propunha o seguinte, o resgate, que ainda dava tempo, da orla fluvial urbana, do primordial logradouro público, da futura metrópole. Ele dizia o seguinte, que nós devíamos garantir a integridade do leito maior, ou da várzea do rio Tietê, que tinha uma largura média de um quilômetro a 500 metros. E, na verdade, para o Saturnino de Brito, toda a confluência de rio, aqui na metrópole de São Paulo, teria que ser formado um lago, como o lago de Ibirapuera. Esse lago seria, na verdade, o coração, o núcleo aquático da formação de um cinturão de parque, com bosques e assim por diante. Essa era a visão sofisticadíssima do engenheiro Francisco Saturnino de Brito, que tinha como seu colega de trabalho um antagônico, também chamado Francisco, Francisco Prestes Maia. O Prestes Maia fez o livro dele, o famoso livro, que é o embate ao parque do Saturnino de Brito. Ele fez uma proposta, que era o plano de avenidas, pensado em São Paulo. Francisco Prestes Maia, junto com o Olho Assintra, eram técnicos que falavam o que os empreendedores queriam ouvir, que era realmente justificar o tal desenvolvimento da cidade de São Paulo através de um plano de avenidas radial concêntrico. Moscou tem um sistema radial concêntrico, Lyon tem um sistema radial concêntrico, Viena também tem a famosa Ringstrass, Paris também tem. Só que o Prestes Maia, de modo maroto, sonegou a informação que antes de fazer o sistema radial concêntrico de avenidas, Viena já tinha o anel ferroviário. E antes do anel ferroviário, que é a mãe da ferrovia, a hidrovia, Viena já tinha o anel hidroviário do novo Danóbio. Paris também tinha o anel hidroviário formado pelo Sena, Saint-Denis e Saint-Martin. Moscou também tinha o anel hidroviário para depois fazer o anel ferroviário. Ele sonegou, como se estivesse queimando etapas. Eu vou queimar a etapa, eu não vou passar pela hidrovia nem para a ferrovia, eu vou fazer uma única modalidade para o cara não ter alternativo, para realmente vender os carros. Senão eu vou dividir. Não vou vender carro, vou vender trem, vou vender barco. O carro em São Paulo, ele é carregado de uma carga simbólica que talvez não seja em outros lugares, porque houve, principalmente, até os anos 20, até o fim da República Velha, uma confusão entre o automóvel e a identidade em São Paulo. ele se transforma em uma peça-chave de um discurso de modernização. Mas não um discurso de modernização como a gente conhece, um discurso de modernização progressista, mas uma modernização conservadora, que propunha transformar a cidade de São Paulo naquilo que os homens do PRP chamavam da Chicago da América do Sul. Ou seja, uma cidade tipicamente americana, tomada por arranha-céus, autopistas, automóveis, espalhados por toda a cidade. No ano de 1938, Prestes Maia foi nomeado prefeito de São Paulo e começou a concretizar as obras de seu plano. Para construir uma avenida, seria necessário desocupar uma grande área. O plano propunha utilizar os fundos de vale, área dos rios e dos córregos, para a construção dessas novas avenidas. Impróprias para a construção, essas áreas, úmidas e alagadiças, eram os espaços vazios na cidade, o que garantia baixos custos com desapropriações e a valorização dos entornos após a obra. As principais avenidas de São Paulo, como as marginais Pinheiros e Tietê, Avenida do Estado, a 9 de julho e a 23 de maio, estavam propostas no plano de avenidas. Plano que estruturou o modo de expansão da cidade. Prestes Maia ficou no poder até 1945. Neste período, ele finalizou a retificação do Tietê, construiu a Avenida 9 de julho e realizou uma série de outras obras viárias com o intuito de abrir espaço para esse que prometia modernizar o país, o automóvel. Nas décadas seguintes, várias outras avenidas Fundo de Vale foram construídas. A cidade crescia e a cada nova baixada, seu córrego era canalizado e transformado em avenida. O plano de avenidas inaugurou uma prática que se estabeleceu como um modelo na estruturação da cidade, onde o espaço das águas se transformou no espaço dos carros. O homem moldou o rio a seu modo, colocou-o dentro de um cano e escondeu debaixo da terra para não se ver na sujeira. Mas isso não mudou a natureza do rio. Quando a chuva cai, é pra lá que a água vai. E se não tiver espaço, ela toma o que for necessário. A urbanização de São Paulo foi uma coisa tão violenta que ocupou o lugar do rio. Então, enchente é coisa que nós inventamos. Entende? Ela é produto da urbanização. O Tamalateia, você vê, é um rio que nós chegamos na... Nós utilizamos ali a seção hidráulica a mais confinada e a possível de se manter vazão. Quer dizer, é uma seção de concreto e uma parede vertical. Não tem mais como aumentar o rio ali. Nos anos 70, quando foi feito esse canal, a seção ali do Parque Dom Pedro II era considerada assim, olha, aqui pra inundar, nós vamos precisar de uma vazão que ocorre em média uma vez a cada 500 anos. Hoje, essa vazão que era de 500 anos, certamente deve ter caído pra 5. Já houve aí, recentemente, extravasamentos novamente no Parque Dom Pedro II. A cidade deu as costas para os rios. O rio é sua base. Ninguém sabe. Ninguém percebe. Ninguém vê. A espinha dorsal dessa arquitetura da cidade são os rios, os rios urbanos. Se a gente realmente quer resolver o problema do rio, nós temos que resolver o problema do deslocamento. É impossível fazer com que a cidade esteja de frente para o rio se nós não resolvemos o problema do deslocamento de 20 milhões de pessoas na cidade. Hoje, do jeito que está, se você deixar a administração pública da questão crônica que ela está, de dívidas e refém dos empreiteiros e desse urbanismo rodoviarista, nós vamos cada vez mais pela lógica, que é a lógica mais ultrapassada que pode existir, abrir mais estradas, mais avenidas. Seu acesso é perigoso. Seu contato proibido. Mais uma barreira. Mais uma ação que reafirma a única vocação que demos aos nossos rios. canal de escoamento de água e esgoto. Mas o carro pede espaço e São Paulo não pode parar. Você está vendo essas colinas? Essas ainda dão pra ver, né? Mas provavelmente, em pouco tempo, essa paisagem será profundamente alterada. Aqui, no Parque Santa Luzia, em Mauá, nasce o rio Tamanduateí. Esse mesmo. E é também por onde passará o trecho leste do rodoanel. do rodoanel. Aqui está previsto o traçado do rodoanel. Segundo eles, não passa na nascenta. A nascenta está um pouquinho mais abaixo. do rodoanel. E esse rio foi um rio que já doou para a parte econômica aqui da cidade. A margem, já doou as matas, doou água. Hoje ele é um rio que está morto. É um rio que no consciente coletivo ele nem existe, na realidade. As pessoas, a poucos metros daqui, não sabem que a nascente está aqui, em Mauá. A fragilidade institucional do Brasil leva ao quê? A uma proeminência do privado sobre o público. Existe uma área pública? Entrega-se a área pública para o privado. A especulação imobiliária vence. Ou então, olha, nós temos o dinheiro X para construir mais linhas de metrô. Não, vamos construir mais pistas na marginal porque é bom para os automóveis. E você nota a grande tendência em se investir sempre, da preferência sempre, ao transporte individual. Nós estamos todos abduzidos por esse urbanismo rodoviarista. Todo mundo acha que precisa do automóvel, mas na verdade não precisamos. Então, dentro dessa visão de reversão disso, no lugar de fluxo, falar de percurso, no lugar de esterilizar as ruas com esse urbanismo rodoviarista, transformar os passeios públicos numa rua viva, sendo um urbanismo da confiança e não do medo, porque hoje as pessoas estão trancadas nos carros, não é isso? São resignadas esse pau de arara chamado de ônibus. Felizmente, de todas as obras de arte da humanidade, a cidade é a principal obra de arte e, felizmente, é uma obra de arte aberta e inconclusa. Então, a difícil arte de construção do espaço público, que é coletivo, passa por esse reconhecimento, por essa crítica e nós nos reinventarmos cotidianamente. Esse rio fomos nós que poluímos abduzidos, resignados, submetidos a esse olhar do colonizador.